Policiais mexicanos resgataram 23 migrantes, a maioria venezuelanos, que tinham sido sequestrados enquanto se dirigiam para a fronteira com os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, autoridades deram mais detalhes sobre a operação em que dois homens foram detidos. A Secretaria de Segurança Pública do estado de Chihuahua informou que outras seis pessoas que conseguiram escapar dos criminosos foram localizadas após o resgate. O grupo, sequestrado enquanto era levado de ônibus para Ciudad Juárez, ponto de passagem para o território americano, foi interceptado nos arredores da cidade por homens armados que feriram o motorista e os obrigaram a embarcar em duas caminhonetes. Apesar dos ferimentos, o motorista conseguiu fugir e avisar as autoridades que mobilizaram a operação. Mesmo correndo riscos como sequestros, agressões sexuais e abandonos no meio do deserto, centenas de milhares de pessoas tentam entrar a cada ano sem documentos nos Estados Unidos, alguns para pedir asilo.